Olá, muito bem-vindos de volta aqui ao GPS Entrevista e hoje a minha convidada é muito especial, ela é recordista mundial de surf, embaixadora da Unesco e veio aqui para Brasília para discutir, colocar em pauta um projeto que é muito importante de conscientização ambiental. Maia Gabeira, muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no GPS. Obrigada. Maia, para começar, de onde surgiu esse projeto para realmente colocar essa questão dos plásticos no debate político nacional? A Oceana, a organização não-governamental que eu sou do Conselho e já sou embaixadora há mais de 10 anos e do Conselho agora 3, começou a sair, além da pesca de outras coisas relacionadas à preservação dos oceanos, a gente começou a ter que entrar na questão do plástico já há alguns anos e essa é a primeira campanha no Brasil que se chama pariatsunamidoplastico.com e quando a Oceana cria uma campanha é sempre para um objetivo de mudança de legislação, para tornar a lei mais correta com os tempos de hoje. Então, o plástico, a produção de plástico hoje em dia é completamente desenfreada e o Brasil é um grande produtor de plástico. Além dele utilizar muito plástico, ele produz muito plástico. A gente joga nos oceanos 325 mil toneladas de plástico por ano. Então, não adianta mais a gente cobrar do consumidor, ah, não use uma sacola plástica, não compre uma garrafa pet, não use um canudo, porque muitas das vezes o consumidor não tem escolha. Ele para num posto de gasolina, está no meio de uma viagem e ele não tem como, se ele tiver uma garrafinha para reencher, ele não tem como se reabastecer de água potável. Então, não adianta mais essa solução. A única forma da gente sair desse problema, que hoje já é dito pela ONU como o segundo maior problema ambiental, é o plástico, é realmente fechar a torneira. É realmente conseguir impor limites a essa produção e exigir que a indústria comece a seguir para outros caminhos de materiais, outros materiais de fato. Esse projeto de lei está parado no Senado desde o fim do ano passado, justamente naquele momento de mudança política entre o governo Bolsonaro e agora para o governo Lula. Você acredita que o ambiente político está mais propício para levar esse debate ao Congresso Nacional? Sim, com certeza. Acho que um PL 25, 24 que a gente tem hoje para apresentar, que será apresentado amanhã, acho que nem entraria em pauta no governo passado. Não teríamos nenhuma possibilidade de discussão sobre. Eu acho que o governo de hoje, com certeza, ele se posiciona de forma muito mais de conservar e de proteger o meio ambiente. Claro que a gente sabe que falar é mais fácil do que fazer, principalmente quando você está indo contra uma indústria tão poderosa, que é a indústria do plástico, que vem da indústria do petróleo. Então, a gente sabe que vai ter resistência, é normal ter resistência. Qualquer mudança tem resistência, ainda mais uma mudança que atinge um setor econômico tão poderoso. Mas a gente tem que ter otimismo, porque há poucos dias atrás foram encontrados microplásticos até no coração. Então, a gente já não consegue argumentar a favor do plástico, principalmente o plástico de uso único. Você não tem mais argumentos, você respira plástico, você ingere o microplástico na água, na alimentação, através dos peixes, através de qualquer vida marinha. Então, os problemas são muito grandes, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente. São duas questões, a nossa saúde e o meio ambiente. Então, é algo extremamente essencial. O protagonismo da Oceana nessa discussão é importante, mas, obviamente, como você bem colocou, vai haver um lobby muito grande ali por trás para tentar segurar alguma coisa nesse projeto de lei que vai atingir diretamente a indústria do petróleo. Como que a Oceana, vocês pretendem agir para justamente blindar esse tipo de situação? Boa pergunta. Como vencer essa batalha? Eu acho que é com muito apoio, eu acho que é trazendo a sociedade, trazendo pessoas dentro do Congresso e da política que acreditem, que queiram levantar essa bandeira, que queiram protagonizar e ser parte dessa mudança. Resistência sempre haverá, mas também sempre vai ter algumas pessoas que vão querer encarar essa resistência e levar a mudança à frente, para frente. Então, eu acho que é se articular muito bem, ter os argumentos e ter muito apoio da sociedade, né? Muito apoio da sociedade, no tanto que a campanha, ela tem uma petição. E essa petição é uma grande arma, eu acredito em petição. Meu primeiro recorde mundial foi através de uma petição, né? O recorde feminino não existia. Então, a gente precisa do apoio, a petição vai estar no www.pareatsunamidoplastico.com e quanto mais assinaturas, mais pessoas se engajarem, mais pessoas defenderem, mais pressão a gente vai ter a favor da lei, né? Além da assinatura, as pessoas podem ajudar? Quem está assistindo a gente em casa, essas pessoas podem ajudar de alguma forma essa campanha? Olha, eu acho que a assinatura, a petição vai ser a forma mais direta de apoio, né? Claro que você se engajar com a conservação dos oceanos é muito importante, né? E aí eu sempre indico a sua comunidade, já tem tantas organizações não governamentais como a Oceana, que está no Brasil, forte, como tantas outras, né? Que todo apoio é muito bem-vindo, é necessário, até porque a gente às vezes pensa, né? Ah, mas o mar, não, nunca vou para a praia, não sei o que acontece lá. É 50% do ar que a gente respira, né? Assim, um mar, um oceano repleto e reconstruído, ele pode alimentar um bilhão de pessoas por dia, né? Então, a gente vai ter uma situação de insegurança alimentar, a gente vai ter situações extremas, né? Por causa das mudanças climáticas e por causa do número de pessoas que somos no planeta Terra. Então, não é mais um problema de alguns, é um problema de todos. Aí vai de cada um ter consciência do quanto pode ajudar, do quanto quer ajudar, do quanto se envolverá com a causa. Claro que a Oceana tem feito essa ação aqui no Brasil, mas é um trabalho que vocês têm feito no mundo inteiro. Já houve algum case de sucesso em algum país que conseguiu aprovar uma legislação mais rigorosa para combater essa disseminação de plástico na natureza? O Chile, o Chile é uma grande referência. É o país onde tem as leis mais progressistas contra o plástico, né? Hoje em dia, a maioria das garrafas já são de vidro, né? Tem que se... as grandes empresas já vão e recolocam e fazem essa situação da troca de garrafa vazia e etc. Mas a gente tem que pensar também que o Chile é um país pequeno e que não produz, né? Ele só importa plástico. Nós somos grandes produtores de plástico. Então, obviamente... e claro que é bom ter esses países, vamos dizer, mais fáceis de se vencer para até virar case, né? Porque a gente consegue mostrar o resultado que dá nos mares, nos oceanos, na quantidade de plástico, na vida marinha, na poluição, é um país que tem restrições reais, né? Contra o plástico. Você, pela sua profissão de surfista e recordista mundial, obviamente, você tem um contato direto com os oceanos, né? De onde... quando que deu esse start para essa sua luta de conscientização ambiental? De levar o seu nome para justamente levar essa conscientização ambiental às populações? Eu acho que venho gradualmente. De ver isso, talvez. É, eu ia falar isso. Começou quando eu nasci. Aí eu tinha um pai que falava muito da floresta, que protegia muito o meu ambiente e que falava em mudanças climáticas há mais ou menos 36 anos atrás, quando eu nasci. E aí eu sempre cresci com essa questão da mudança climática, mudança com aquecimento global, aquecimento global, aquecimento global. Mas, claro, eu fui ser surfista, né? E o esporte, ele demanda 100% do seu foco. Então, quando eu saí de casa com 14 anos, 15 anos para me profissionalizar e seguir meu caminho, eu deixei isso de trás. Deixei meu pai trabalhando no verde, né? E a gente fala que hoje em dia ele fez o verde e agora tem que fazer o azul. E foi mais recentemente. Na verdade, eu sou embaixadora da Oceana já há mais de 10 anos. E eu fui aos poucos, né? Me engajando. E eu acho também que não faz tanto tempo assim que a gente começou a realmente dar voz, espaço e se conscientizar do grande ator que é os oceanos na questão do clima, né? Do aquecimento global. Ele é, assim, algo fundamental. Não pode mais se falar de aquecimento global só falando de floresta. Não pode mais se falar de aquecimento global só falando da Amazônia. Você tem que levar em consideração os oceanos, né? Então, eu acho que isso também foi um pouco mais recente, né? E eu fui vendo essa transição e essa necessidade de se, de fato, proteger os oceanos e de se levar em consideração os oceanos. E foi muito de uma situação de, tipo, se eu não fizer, quem vai fazer? Então, muitas das coisas que me pediam e que me envolviam e que vinham a mim, né? De organizações não governamentais, de trabalhos de petições, de proteção, etc. Era, não era que eu queria, preferia estar aqui a surfar. Mas, se eu não fizesse, eu não via quem faria. Então, foi meio que uma posição natural de falar, bom, se ninguém vai fazer, eu vou ter que fazer. Essa sua militância, digamos assim, seu ativismo na causa ambiental agora, de 10 anos pra cá, pode sinalizar algum tipo de continuidade da carreira, por exemplo, do seu pai, que foi um grande político, hoje é uma pessoa extremamente respeitada. Você teria interesse de entrar pra política ou a sua atuação vai se restringir ao ativismo? É, eu não tenho, assim, ambição de ser política. Acho que consigo acrescentar mais no meu papel como sociedade, como indivíduo, como atleta, como ativista, do que presa num sistema, né? Eu sinto muita liberdade de falar o que eu quero falar, porque eu não tô representando, né, uma base que me votou, ou estou dentro de um partido, ou estou dentro, nem mesmo de uma organização. Eu sou embaixadora, represento, sou do conselho, mas eu ainda tenho a minha liberdade de falar o que eu quiser. E isso pra mim é muito importante, porque me dá liberdade de ter opiniões e questionar certas coisas, né? Mas é inevitável fazer essa pergunta pra você agora, foi feita pela nossa equipe, mas acho que você não consegue fugir muito dela, né? Quando a gente ouve o seu nome, o brilho das crianças, dos jovens, assim, nos olhos, né? Eles reluzem, assim, né? Pra todo mundo. E qual a mensagem que você dá pra esse jovem, pra essa criança que quer apostar no esporte como uma missão de vida como a sua, e com esse trabalho, com essa profissão, elencar outras lutas tão importantes como você tem feito? Acho que não desisti nunca. Acho que ter muita convicção, muito trabalho, esforço, seriedade, mas nunca ouvir as vozes externas que nos colocam pra baixo, que duvidam da nossa capacidade, do espaço ou do sonho que a gente quer atingir. Eu acho que ter muita força de vontade e acreditar em si próprio, assim, porque normalmente ninguém acredita na gente, é a gente que tem que ter essa força interna e essa visão de onde a gente quer chegar e do que a gente pode alcançar pra continuar buscando. Bom, essa é a Dica de Milhões de Maia Gabeira, nossa recordista mundial, responsável por levar o nome do nosso país pro mundo inteiro de forma tão brilhante. Às vezes a gente fica aqui, né, o nosso Brasil é notícia de forma tão negativa e você lutando contra tudo isso, levantando nossa bandeira de forma positiva. Muito obrigado pela sua vinda aqui. A conversa é rápida, mas foi muito importante. Obrigada, obrigada pelo espaço. E você que tá acompanhando a gente, aguarde a próxima entrevista. Vai ser um prazer tê-los aqui no GPS. Até mais, tchau.